E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube E galera, dessa vez eu trago aqui pra vocês uma notícia ótima Principalmente pra você aí que gosta de fazer as suas compras pela internet Com descontos E ainda gosta de ajudar aí seus youtubers favoritos Principalmente aqui o Joey Bom galera, o Mangatube agora é um dos afiliados da Saraiva Então você pode agora fazer as suas compras Ganhar aí um descontinho pelo Mangatube E ainda ajudar o Joey aqui a melhorar o canal Comprar mangás, comprar mais coisas, fazer mais sorteios aí pra vocês e tudo mais Você aí que faz as suas compras na Saraiva Ou ainda não faz e vai começar a fazer a partir de agora Você pode usar o link do Mangatube Que é o link que está aí na descrição do vídeo Através desse link você tem acesso a toda a parte de HQs e mangás lá da Saraiva E na hora que você for finalizar a sua compra Lá na parte do cupom Você pode usar alguns cupons especiais do Mangatube Para ganhar descontos em suas compras Com o cupom LIVRO10 você tem desconto de 10% em livros Incluindo galera, HQs e mangás Só não entram nesses 10% de descontos os livros didáticos, digitais e importados Usando o cupom EBOOK20 você ganha 20% de descontos em livros Incluindo HQs e mangás que sejam no formato digital E depois galera, parte dessas vendas é revertido ao Mangatube Para nos ajudar na melhoria do canal E com o dinheiro que a gente ganhar através disso Nós pretendemos comprar equipamentos melhores para o canal E também mais mangás para que a gente possa fazer mais sorteios para vocês Então vai lá galera, aproveita o link Lembrando que se você não usar esse link Não vai dar para você usar os cupons de descontos E ele cobre toda a parte de livros, HQs e mangás Se porventura tiver uma outra sessão na Saraiva Que vocês queiram utilizar e não está cobrindo É só vocês me avisarem que eu gero o link e mando para vocês Beleza? Qualquer dúvida coloque aí nos comentários E boas compras para vocês Aproveitem essa conquista aí que o Mangatube conseguiu Que essa conquista é justamente para ajudar vocês Vão lá, façam boas compras, assistam minhas reviews Para vocês verem quais mangás vocês querem E vão lá no link aí da Saraiva E comece a usar a ESMO o seu cupom galera Muito obrigado Tchau